Todo mundo sabe que o futebol brasileiro é desequilibrado economicamente, né? E esse desequilíbrio econômico acaba gerando um desequilíbrio técnico. É mais ou menos assim que funcionam as coisas. Conforme você tem mais dinheiro, você consegue pagar salários melhores para os seus jogadores, você consegue contratar jogadores melhores. E muito desse desequilíbrio é gerado, primeiro, pela rede de televisão que tem a maioria dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, que não tem nenhum critério mais voltado para a igualdade. Eles querem realmente criar discrepâncias. Tanto que times como Flamengo e Corinthians recebem bem mais do que seus concorrentes, o que já gerou uma série de revoltas e clubes buscando outra maneira de transmitir os seus jogos. Tiveram mais de 10 clubes acertando com a TNT na época, que transmitiu duas temporadas do Campeonato Brasileiro. Os jogos desses times, times relevantes, Santos, Atlético, Palmeiras, Bahia. E também tem essa luta quase que sozinha do Atlético de transmitir os jogos via sua própria plataforma de streaming, que é o Furacão Live. Então, por que eu estou falando isso? Porque dentro desse desequilíbrio, você pode aceitar a situação, se conformar e falar Beleza, hoje está cada vez mais difícil ganhar títulos, ser relevante no futebol nacional. Ou você pode usar a criatividade. E eu acho que essa criatividade é uma grande característica e uma grande qualidade do Atlético. É a partir dessa criatividade que o clube consegue se estabelecer, como vem se estabelecendo nas últimas temporadas, como um dos poucos times no futebol brasileiro que ainda conseguem brigar por títulos. Nas últimas quatro temporadas, basicamente Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e o Atlético Paranaense foram campeões no futebol brasileiro. Então, assim, essa criatividade não pode ser abandonada. Essa criatividade, mesmo com o Atlético fazendo investimentos maiores, tendo um teto salarial maior, ela não pode ser deixada de lado. Se o Atlético deixar essa criatividade de lado, naturalmente a briga por títulos vai ser deixada de lado. E quando a gente fala de criatividade, a gente transita entre uma análise de desempenho muito bem feita, que é a análise de dados, os estudos feitos pelo scout, sabe? E, obviamente, é umas alternativas um pouco não populares. Quando o Atlético, por exemplo, escolhe os seus treinadores, ele entende que ele não pode pagar um milhão, um milhão e duzentos por um tchatchkudê. Ele entende que ele não pode pagar a grana que o Cuca pede. E ele enxerga que o mercado não te entrega nomes que possam fazer equipes mais limitadas brigarem por títulos. Então, o que o Atlético busca fazer? Ou treinadores muito experientes ou treinadores muito jovens. É uma saída criativa. Treinadores em formação, que tem muita teoria, sabe? Quando você vê os mais jovens do mercado, vocês veem caras estudiosos com vários cursos de formação. E sempre alinhado a isso, por isso o cargo de Head Coach, profissionais mais experientes, profissionais mais velhos, que a gente olha mais para a gestão de grupo. Então, o Atlético não personaliza o comando do seu futebol. O Atlético divide. O Atlético entende que mais de uma cabeça pensa melhor que apenas uma cabeça. E uma cabeça que provavelmente seria limitada. Se o Atlético hoje olha para o mercado de treinadores desempregados no futebol brasileiro, talvez o melhor nome seja Dorival Júnior. E mesmo assim, não seria uma unanimidade. Roger Machado, sabe? Muito complicado. Então, já é um sinal dessa criatividade do clube. E o que muita gente julga ser algo negativo, como é o caso da escola de treinadores, que muita gente não gosta da ideia, é uma situação que pode ser uma alternativa positiva dentro de um mercado pobre. O Atlético faz o diagnóstico certo. O mercado de treinadores é pobre. Então, assim, é o primeiro ponto. E falando mais de formação de elenco, que talvez seja o tema central desse vídeo, eu fico pensando assim, o Flamengo, quando quer contratar, vai lá e traz um Vidal. O Flamengo, quando quer contratar, vai lá e traz um Varela. Dois jogadores que chegariam no Atlético com, assim, com pompa e tudo. Seriam jogadores muito úteis ao time do Atlético. Palmeiras, quando quer contratar, traz um Bruno Tabata. Palmeiras, quando quer contratar, traz um Flaco Lopes. Também jogadores que chegariam e fariam uma diferença danada no Atlético. O Atlético, quando quer contratar, ele não pode olhar para esses mesmos jogadores. O Atlético, ele ainda não entra na sessão VIP do supermercado. Aqui, aqui em Niterói, costuma ter isso, né? Sessão VIP do supermercado. É onde ficam as peças mais caras de carnes, queijos, vinhos, enfim. O Atlético ainda não tem condição de estar nisso. Mas o Atlético, ele está disposto a fazer um belo banquete. O Atlético, ele está disposto a fazer uma bela montagem de elenco. Então, por exemplo, nesse mercado de 2022, o que foi possível fazer? Primeiro de tudo, ir atrás de jogadores que já tiveram uma demonstração positiva e estavam embaixo em seus clubes. Trouxe Hugo Moura, trouxe Matheus Hernandes, trouxe Pablo, trouxe Vitor Bueno, trouxe Orejo Ruela. Jogadores que o primeiro impacto na torcida foi de quase que repetir as mesmas críticas que esses caras vinham sofrendo. Alguns deles tiveram bons momentos na temporada. Alguns deles conseguiram repetir o histórico positivo que eles já tiveram em outros clubes. Isso é muito legal de poder acompanhar. O Vitor Bueno, por exemplo, foi um jogador muito útil ao longo do ano. Sabe? Foi um jogador muito útil. Aí você olha para um cenário de jogadores sul-americanos. Chega um Brian Garcia, que talvez não seja um jogador para 2022. Traz um Canob, destaque do campeonato uruguaio. Traz um Coelho. Sabe? Um jogador que estava voltando para o Atlético Tucumã. O Atlético, ele foi no mercado sul-americano buscar protagonismo. Talvez não teve esse protagonismo no primeiro momento, como teve com o Terence. A chegada do Terence trouxe um protagonismo muito grande para o Atlético. Tanto que, desde que chegou, é o jogador que mais tem participações em gol. E eu sinto que o Atlético vai continuar olhando para esse mercado sul-americano. Porque, economicamente, o Brasil está muito à frente de outros países. Está à frente de um Uruguai. Está à frente de um Paraguai. Está na frente de uma Argentina. Sabe? E se hoje, por exemplo, a gente não consegue trazer um jogador, sei lá, um destaque do futebol brasileiro, a gente não consegue tirar, sei lá, um jogador do Fluminense, a gente pode tentar tirar um jogador da Universidade do Chile. A gente pode tirar um jogador da Universidade Católica. A gente pode tirar um jogador do Libertar. E é esse cenário positivo que eu acho que, de certa forma, a gente deveria se apegar. As alternativas. O Atlético indo no trivial, ele vai ser só mais um time. O Atlético fazendo um mercado muito parecido com um dos outros clubes, ele vai ser só mais um. E sendo só mais um, eu não vejo como o Atlético poderia se destacar. E sendo só mais um, eu não vejo como o Atlético teria capacidade de virar um time que continuasse brigando com esses outros times que tem muito mais capital que a gente. a criatividade, o olhar mais amplo, a análise de desempenho para descobrir talento onde não se vê, deve ser uma base tanto do projeto Atlético atual, como já foi desses outros anos de projeto e como deve ser daqui para frente. porque mesmo no ano que vem, ou daqui a dois anos, enfim, no centenário com a chegada da SAF, eu acredito que o Atlético, ele não deva abandonar isso. Isso vem sendo uma tendência no futebol mundial. A gente não vê a hierarquia do futebol mundial mudando às vezes mais lento, às vezes mais rápido. A gente não vê, por exemplo, o Real Madrid vindo no Brasil buscar Vinícius Júnior e Rodrigo. A toa. O Real Madrid poderia claramente buscar um destaque do futebol europeu, como foi atrás do Hazard, mas eles buscaram ser mais criativos. Da mesma maneira que o Atlético buscou ser mais criativo com o Vitor Roque. Sabe? Então, assim, eu sinto que cada vez mais o talento vai ser disputado. Então, se você chegar na frente do talento, você tem pontos a mais. E para você chegar na frente, você tem que reconhecer esse talento. Para você chegar na frente, você tem que constatar esse talento. Sabe? Então, assim, eu sinto que o mercado do Atlético, a estratégia de mercado do Atlético, ela não pode mudar de rota. Mudando de rota, a gente vai ter, sim, muita dificuldade para que as coisas aconteçam. Mudando de rota, a gente vai ter, sim, muita dificuldade de se igualar. Porque quando a gente fala em se igualar, a gente ainda não tem condição de se igualar no melhor cenário. No pior, talvez sim. Mas no melhor, é muito difícil. Então, assim, é quase que um pedido, mas é uma constatação. Sendo criativo, o Atlético é mais forte. Sendo mais um, o Atlético vai ser mais um. Não tem mistério. Alexandre Matos, adianta esse mercado aí, mas principalmente, pensa direitinho na hora de trazer aquele jogador bom. Valeu!